Hoje a Start apresenta para vocês o treinamento de serras de fitas para alimentos. O treinamento é para você que deseja conhecer um pouco mais sobre as lâminas para corte de carne e de acordo com cada aplicação, com cada modelo de serra de fita. E agora vamos falar dos modelos das lâminas. Vamos começar pela lâmina MKP, que vem do nome inglês Meat Cutter Premium, que é o carro-chefe das lâminas Start, a lâmina mais conhecida, muito utilizada em frigoríficos, supermercados e principalmente o açougue. É uma lâmina que serve para cortar carne com osso, sem osso, resfriado ou até mesmo congelada. É aquela lâmina que é utilizada em máquinas verticais, onde o operador empurra a carne contra a lâmina. É uma lâmina que tem disponibilidade de várias dentições, larguras. E você sabe para que serve essa variação de dentição? Por exemplo, se uma pessoa precisa ter um acabamento melhor, de melhor qualidade na carne, ele vai utilizar uma lâmina com mais dentições. E se ele precisa cortar mais rápido, ter mais agilidade, ele utiliza uma lâmina com menos dentições por polegada. Essa é a lâmina MKP, excelente custo-benefício. Também, para quem utiliza a máquina vertical e tem um cliente mais exigente, nós temos na linha a lâmina MKI, que é a lâmina Meat Cutter Inox. Como o próprio nome já diz, é uma lâmina de aço inoxidável, mais resistente à corrosão causada pela umidade. E ela atende aos requisitos da Anvisa. Então lembre-se, se você tem um cliente que tem uma necessidade de uma lâmina inoxidável, nós temos a lâmina MKI. Temos na linha também a lâmina CKP, que é a lâmina para ser usada nos equipamentos de corte horizontal. Essa é aquela máquina que a gente vê lá no frigorífico, onde o operador trabalha com ela suspensa, efetuando o corte da carcaça do animal ao meio, como por exemplo um suíno, bovino, caprino e outros animais. E tem gente que pergunta, por que utilizar a lâmina CKP e não as outras? Essa é uma lâmina que tem uma característica especial de fabricação. Ela dá mais resistência para trabalhar nesse tipo de equipamento. Essa é a lâmina CKP, a Carcass Cutter Premium da Starrett. E agora falaremos de dois modelos de lâminas especiais para corte de carne congelado, que é a lâmina MKF e a lâmina MKB. A lâmina MKF, à esquerda da tela, é uma lâmina indicada para corte de pescados com temperatura de até 60 graus negativo, onde o material que está sendo cortado, ou o peixe, por exemplo, que está sendo cortado, ele vira um bloco de gelo, uma pedra mesmo. E essa lâmina, ela é dedicada para esse tipo de corte, para essa aplicação. E à direita, nós temos aí o modelo MKB, que é uma serra para corte de carne congelada também, em uma estrutura bimetálica. É uma lâmina composta por dois metais. Na pontinha do dente dela, é uma matéria-prima de aço rápido, mas resistente. Só para vocês terem uma ideia, essa mesma matéria-prima é usada lá na lâmina para cortar aço. Por isso, é uma lâmina mais resistente para cortar, como por exemplo a gente está vendo na imagem, um atum gigante congelado, que é a mesma coisa de cortar uma pedra de gelo. E por isso, ela tem que ter uma resistência maior na sua estrutura. Outro detalhe importante da MKF, é que ela possui lâminas com espessura mais fina. E além disso, a trava do dente é uma trava mais fechadinha, uma trava mais estreita. Isso aí possibilita, como a gente pode até ver na imagem, uma imagem ilustrativa, que a gente tem um corte com um desperdício menor de material comparado a uma lâmina comum, por exemplo. Música Música Música